Boa noite a todos, estará com certeza a perguntar como é que uma pessoa como eu, médico e responsável, circunstancial de ficar dependendo dos médicos, sem participação na política ativa, como bem sabem, no nosso partido, é que está a fazer hoje. E a verdade conta-se muito rapidamente, enfim, fui eu que tive o prazer, aliás, numa tradição que me honra, de ser o militante, o proponente militante do Paulo Ribeiro. E, de facto, aproveito também aqui para dizer que está aqui sentado, curiosamente, também, a pessoa que me propôs para militante, o Vitor Reis. E, em relação ao Vitor Reis, a vida, também, muitas vezes, com os encontros e desencontros, enfim, sempre com a frontalidade que lhe conhecemos, que tivemos em tempos diferentes e em situações diferentes, que, de facto, com o Paulo, sempre, curiosamente, mantivemos uma grande amizade, porque, de facto, aquilo que, essencialmente, nós aprendemos na altura, e o Vitor, que tem deus, deu um importante contributo, e aquele grupo, era importante a diversidade. Era importante que nós conseguíssemos aumentar as pessoas que aderissem a um ideal, que tivessem intervenção na política, e que não fossem, unicamente, e exclusivamente, acéfalos portadores de votos. Infelizmente, o Paulo Ribeiro demonstrou, e tem demonstrado isso na sua vida, não depende da política, adora fazer política, não está à espera de que a política possa trazer as suas... Portanto, grande conforto material, mas traz um grande conforto espiritual. E, de facto, conseguiu aqui, com a ajuda de muitos dos companheiros que aqui estão, e que eu aproveito para saudar, na pessoa do Sr. Presidente da Digital, o querido amigo, na altura, o Presidente do PSD, da JTSD, quando foi militante, militante, quando o Vítor Reis me convidou, militante, também da... cuidadosamente, também está aqui presente, nesta cerimónia. E, de facto, é esse espírito, que eu acho que nós devemos manter, e que, na diversidade, encontrarmos a nossa qualidade. Não faz sentido queremos criar máquinas eleitorais, máquinas de votos, máquinas que são trituradoras, que até fisicamente, e está aqui o Sr. Presidente, o ex-presidente da Junta de Freguesia, do Benfica, com a sua coragem, criativamente saudável, pagou por isso, até fisicamente. Mas nós não temos nada disso. Eu nunca vi o Paulo dizer uma palavra, enfim, mais rudo. Claro que, muitas vezes, concordamos, algumas vezes, discordamos. Começou educada, começou com confiança no futuro, e eu acho que é esse que temos transmitido, daqui até a sábado, aos nossos companheiros. Dizer que é possível que o PSD de Lisboa seja uma referência no país como... Deixe-te a problemas. Deixe-te a problemas ao nosso presidente do partido, qualquer que ele seja. Deixe-te a ver as tricas, as fotografias do hotel lá em baixo, daquelas carrinhas, onde, de uma forma limpa, clara, transparente, nós possamos dizer, ao que vimos, Paulo, empresarialmente, paga os seus ordenados de uma forma pontual, as suas empresas, houve momentos em que passaram tempos difíceis, como todos sabemos, a crise também bateu à porta de todos, mas nunca ouvimos um queixum, nunca ouvimos bater à porta do Estado a pedir e a... e a... clamar com um subsídiozinho para, de repente, resolver o seu problema, o seu problema, o seu problema de tesouraria. E eu queria, muito, muito sinceramente, fazer-vos um apelo para que possam dar aqui uma ajuda a este grupo. Eu já tive oportunidade de conhecer a equipa que o acompanha, é uma equipa diversa, e que, naturalmente, sabendo nós, a história recente do Conselho de Lisboa, muitos de vós irão ficar com certeza admirados não só pela qualidade, mas pela diversidade dos nossos candidatos. Queria também aqui agradecer ao Vítor, ao Vítor Reis, que, com a sua experiência autárquica, e devo aqui recordar um aspecto muito importante, e acho que isso é essencial, o Vítor Reis era Presidente da Cintal da JTST. Foi para vereador na altura do Ismã Cruz de Cacis. Nesse próprio dia, o assumiu, e era essa uma regra, que ia deixar de ser Presidente da JTST. Não havia promiscuidade entre os órgãos executivos das vereações e o controle político. E aí, eu era Vice-Presidente do Vítor, e, portanto, houve uma eleição e fui Presidente da Cintal de Lisboa da JTST. E, portanto, esta separação, esta linha de conduta que a Conselhia de Lisboa irá ter de fazer, um trabalho imenso na coordenação dos nossos autárquicos de freguesias, na criação de pontos com os nossos vereadores, e, inclusivamente, naquilo que é a recuperação do prestígio do PSD, que muito nos orgulha na história desta cidade. eu, com todo o gosto, agradecer ao Paulo e a todos os candidatos a coragem de se terem candidatado e que, naturalmente, espero que, no sábado, haja condições para que se derra um ciclo aqui no Conselho de Lisboa. porque, se esse ciclo for cobrado, eu não tenho qualquer dúvida que se irá respirar muito melhor, independentemente de quem possa ser a liderança partidária. Enfim, todos sabemos as preferências do Paulo, todos sabemos as preferências de um ao outro, mas, neste momento, estamos a discutir a Conselha de Lisboa, o Conselho de Lisboa, e, por isso, eu desejo ao Paulo toda a sorte. Eu tenho a certeza que, se houver mobilização, se houver trabalho, temos a possibilidade de termos aqui um bom resultado, temos um excelente candidato, uma excelente equipe. Portanto, vamos em frente, tens aqui a tua ação. Muito obrigado.